Vamos ouvir o Marcelo Debaco, da The Broker, no ar. Mais uma vez aqui para o tempo e dinheiro, The Broker, seu aplicativo de venda e compra de grãos totalmente online. O panorama do mercado muito influenciado pela seca no hemisfério norte, Estados Unidos, Rússia, uma seca bem severa, o plantio continua, mas a situação é de risco. Em alguns locais a chuva precisa vir em 30, 45 dias e a previsão não é essa. A Argentina também vem de novo informando que a situação de seca é grave. A produção argentina já foi revista para 17,5 milhões de toneladas, enquanto se partia em janeiro, na conversa, na casa dos 23 milhões de toneladas. A China vem para o mercado cada vez com mais força, já fecharam 7,5 milhões de toneladas de compra, mas o plano de compra deles, o que eles têm contratado com os Estados Unidos, é um compromisso de até 9,5 milhões de toneladas. Então a China passaria a ser o segundo maior importador mundial de trigo. A Ásia toda é o destino dos grandes vendedores de trigo. E agora ruídos de que a Rússia pode novamente criar cotas de exportação a partir de janeiro, com a situação da safra deles piorando. Isso também tira do mercado o maior exportador mundial de trigo, trazendo insegurança de abastecimento para alguns países totalmente dependentes da importação. E esse é um dos casos que o Brasil está contemplado. O preço do mercado interno tem se mantido firme, diferente do que se imaginava, a entrada da safra poderia deprimir preços, mas isso não tem apoio pelo mercado. E a gente vê o mercado subindo quase 5% nos últimos 25 dias, especialmente no Paraná. E no Rio Grande do Sul o mercado abriu a R$ 1.200,00. E hoje já fala em R$ 1.250,00 negócios fechados no dia de ontem, tanto para moinhas do Rio Grande do Sul quanto para moinhas de fora do Estado. O volume colhido ainda é pequeno, a disponibilidade é pequena, e as lavouras que estão terminando o enchimento de grão nessa fase, estão encontrando também esse problema de seca. Difícil dizer como isso vai repercutir, até porque o nosso histórico é de chuva na primavera e não de seca. Esperamos que a situação melhore, mas o panorama não é esse. Então, dificilmente teremos depressão maior de preço do que já tivemos. O clima tem sido uma grande ferramenta contra o mercado, a demanda com o Covid tem se tornado muito intensa, e os mercados estão cada vez mais firmes. Essas seriam nossas considerações para o dia de hoje, esperamos ter contribuído. Nossa, e contribuiu Marcelo Debaco, da Debaco, do DeBroker, o aplicativo de compras e vendas.